Estamos aqui em Volta Redonda no VRCOM de 2018. Vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer aqui e umas coisinhas a mais. Então vamos começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.